Café com a Presidenta Olha Luciano, nós vamos investir um bilhão de reais na preparação dos nossos atletas que vão disputar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro O nosso objetivo é garantir as melhores condições de treinamento para os nossos atletas para que eles possam se dedicar integralmente ao esporte Nós queremos, Luciano, ampliar o número de medalhas Isso é muito importante também para toda a sociedade brasileira Os atletas são grandes exemplos para todos nós pela sua determinação em superar obstáculos pela sua disciplina e pela persistência na busca do melhor resultado E como será o investimento do Plano Brasil Medalhas, Presidenta? Primeiro, Luciano, nós estamos aprimorando o Bolsa Atleta que é o apoio que o governo já dá diretamente aos nossos esportistas Nós vamos investir 690 milhões de reais até 2016 na Bolsa Pódio que é uma nova categoria que criamos para o Bolsa Atleta A Bolsa Pódio vai pagar entre 5 mil e 15 mil reais por mês aos atletas brasileiros de modalidades individuais que estiverem entre os 20 melhores do mundo Com o Plano Brasil Medalhas, Luciano, o governo também vai passar recursos para diárias e passagens além de 20 mil reais para a compra de material esportivo O apoio de um técnico e de uma equipe multidisciplinar também é importante, não é, Presidenta? Ah, é verdade, Luciano E é por isso que o Plano Brasil Medalhas vai oferecer aos técnicos uma Bolsa de 10 mil reais por mês No que se refere às equipes, temos uma grande inovação, Luciano Cada modalidade esportiva contará com equipes multidisciplinares de apoio Essas equipes vão ser integradas, Luciano, por médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos O trabalho desse time de profissionais pode ser decisivo para a vitória porque esses profissionais acompanham a rotina de treinamento dos atletas e os ajudam a corrigir e aprimorar cada detalhe Muitas vezes, a vitória, Luciano, é decidida por um detalhezinho um centésimo de segundo ou a distância de um milímetro Qual vai ser o critério de seleção dos atletas que vão receber a Bolsa Pódio, Presidenta? Olha, Luciano, o critério será sempre o mérito do atleta Para receber a Bolsa Pódio, o atleta precisa estar entre os 20 melhores do mundo na sua modalidade e em condições de disputar os Jogos de 2016 São atletas como a nossa judoca, Sara Menezes A Sara ganhou medalha de ouro em Londres e é hoje a melhor judoca do mundo na categoria dela Ela tem grande chance de voltar a representar o nosso judô na próxima Olimpíada e levar outra medalha de ouro A Sara é um bom exemplo de como o apoio do governo é importante para os nossos esportistas Ela recebe o Bolsa Atleta há seis anos e nos conta que o dinheiro ajudou a pagar o transporte para os treinos, alimentação e até algumas viagens É um dinheiro certo que deu a ela mais tranquilidade para hoje estar brilhando no judô mundial Presidenta, para chegar ao topo, os atletas também precisam de bons centros de treinamento Ah, precisam sim, Luciano E o Plano Brasil Medalhas também vai cuidar disso Vamos investir 310 milhões de reais para construir, reformar e equipar 22 centros de treinamento de altíssimo nível para os nossos esportistas Nesses centros, os atletas vão ter acesso ao que há de mais avançado na ciência do esporte Estamos apoiando também, Luciano, a instalação de centros regionais em todo o nosso país Porque queremos levar os benefícios da Olimpíada do Rio para todo o Brasil Esse clima olímpico, Presidenta, é mesmo um estímulo para as crianças Ah, é sim, Luciano Por isso, nós queremos fazer a Olimpíada Brasileira do Atletismo E reunir estudantes e jovens de todo o país E fazer com que eles sejam estimulados a praticar modalidades do atletismo Como corrida, salto em distância e salto em altura Sabe, Luciano, quando as pessoas têm oportunidades Ao exercer a prática esportiva, elas conseguem perceber a sua vocação para o esporte A prática esportiva, Luciano, ajuda a melhorar a saúde, a dar disciplina O esporte sempre nos impulsiona a ir além, a avançar cada vez mais E nós queremos, Luciano, caminhar com passos firmes para transformar o Brasil Numa potência também no campo do esporte Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, Presidenta Muito obrigado por mais esse café Obrigada, Luciano Uma boa semana para você e para os nossos ouvintes Até a semana que vem, Luciano Você que nos ouve pode acessar esse programa na internet O endereço é www.café.ebc.com.br Nós voltamos na próxima segunda-feira Até lá Café com a Presidenta